A tabela apresenta o número de acertos de 100 candidatos a uma vaga de emprego em uma avaliação contendo 5 questões de múltipla escolha. Com base nas informações apresentadas na tabela, coloque V ou F nas afirmações abaixo. Então, vamos primeiro entender o que o problema está falando, não é isso? O que o problema está falando para a gente aí? Vamos lá, essa tabelinha, vamos entender a tabela. Então, temos aqui na primeira coluna o número de acertos e temos na segunda coluna o número de candidatos, não é isso? Aí, vamos lá, 4 candidatos tiraram 0, ou seja, não acertaram nenhuma questão. Então, 11 candidatos tiveram 1 acerto, 13 candidatos tiveram 2 acertos, 16, 3 acertos, 22, 4 acertos e 34 tiveram 5 acertos. Beleza? Então, a gente já sabe ali, já fizemos, melhor dizendo, um feedback ali com a tabela. A gente já sabe o que a tabela, a mensagem que a tabela está querendo passar para a gente. Número de acertos, número de candidatos. Beleza? 100 candidatos fizeram um teste, e esse teste tinha o quê? 5 questões. Aí, olhando a tabela, 4 tiraram 0, 11 acertaram 1 questão, 13, 2, 16, 3, 22, 4, 34, 5. Beleza? A gente já entendeu aí o que a tabela quer dizer, o que a tabela está passando para a gente. Agora, vamos lá. Olha a primeira afirmação. Menos da metade, dois candidatos acertaram mais da metade das questões, a avaliação tinha 5 questões. Acertar mais que a metade, seria o cara acertar 3 ou mais. Sim ou não? A avaliação tinha 5 questões. Acertar mais que a metade. Qual é a metade de 5? 2,5. Então, seria o cara acertar 3 ou mais questões. Então, seria essa galera aqui. Qual é a galera que acertou 3 ou mais questões? É essa galera que eu estou marcando aqui. É essa galera aqui. Sim ou não? 3 ou mais é a galera que acertou 3, 4 ou 5. Então, quantas pessoas acertaram 3 questões? 16. Só que é 3 ou mais. Então, 16 acertaram 3 questões. Então, quantos candidatos acertaram mais que a metade das questões? Eu vou somar aqui. 16 mais 22 vai dar 38. 38 mais 34 vai dar 72. Então, quantos candidatos acertaram 3 ou mais questões? 72. Aí, vamos voltar lá na afirmação. Vamos lá. Vamos ver se a afirmação é verdadeira ou falsa. Olha o que ele está falando aqui. Menos da metade acertaram mais da metade das questões? Não. Então, essa afirmação aqui é falsa. Por quê? Qual é a metade de 100? 50. Pô, 72 é menos que a metade? Não. Não é menos que a metade. Então, a primeira afirmação é falsa. Deixa eu ver aqui se cortou. Não. Dá para ver ali. Beleza. Vamos lá. Eu estou tendo calma aqui porque é uma análise. Se você colocar um valor ali a mais ou um valor a menos, você pode errar a questão. Beleza? Então, o item 1, ele é falso. Agora, vamos lá. Vamos analisar o item 2. Vamos lá. Agora, eu quero a sua participação. Item 2. Vamos lá. 28 candidatos acertaram, no máximo, duas questões? Vamos lá. O que você entende? Acertaram, no máximo, duas questões? É a galera que acertou duas questões ou menos. No máximo, duas questões. Então, é a galera que acertou duas questões ou menos. Aí, eu vou colocar aqui bonitinho. Duas questões ou menos. Então, é a galera que acertou duas, é a galera que acertou uma, e é a galera que acertou nenhuma. É a galera que não acertou, né? É a galera que tirou zero. Então, é aquela galera ali, ó. É a galera que acertou duas, é a galera que acertou uma, e é a galera que tirou zero. É a galera que... Zero trauma. Zerou a avaliação. Então, quantas pessoas seriam? Aí você vai olhar ali. Duas ou menos seria? Seria 13 mais 11 mais 4. Acertou no máximo duas. Duas ou menos. Então, ele pode ter acertado duas ou uma ou zerado a avaliação. Então, quantas pessoas seriam? Vamos lá. 13 mais 11, 24. 24 mais 4, 28. Então, 28 candidatos acertaram duas questões ou menos. Em outras palavras, acertaram no máximo duas questões. Então, olhando aqui o item, esse item estaria certo. Essa afirmação é verdadeira. 28 candidatos acertaram no máximo duas questões? Sim. Então, essa afirmação é verdadeira.